Filipenses capítulo 4, o último capítulo desta carta, é espetacular. Por favor, leia esse capítulo com calma e com espírito de oração. Aqui eu proponho, como resumo do capítulo, eu proponho oito perguntas hipotéticas e vamos encontrar respostas para essas perguntas a partir da leitura de hoje, tudo bem? Pergunta número 1, qual é o segredo da vitória? Resposta, permanecer firme no Senhor. Pergunta número 2, que atitude devemos cultivar mesmo em situações desafiadoras? Resposta, devemos alegrar-nos do Senhor sempre. Terceira pergunta, qual é a melhor maneira de viver o nosso estilo de vida? Resposta, de modo moderado, de modo íntegro e de modo gentil. Pergunta número 4, há tantas coisas que me preocupam, o que eu faço com isso? Resposta, não deixemos que a preocupação tome conta da nossa vida, deixando-nos ansiosos, ansiosos cada vez mais, levemos a Deus tudo em oração e nunca nos esqueçamos de agradecer, porque na sua graça, Ele vai nos dar muito mais do que nós precisamos. Pergunta número 5, eu estou angustiado. O que eu faço? Resposta, ore a Deus e peça que Ele lhe dê a paz que excede todo o entendimento. Pergunta número 6, eu estou na dúvida sobre como tomar as melhores decisões. O que eu faço? Resposta, devemos escolher, amigos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama e tudo o que é louvável. Essa é a base para as nossas decisões. Pergunta número 7, o que eu faço com tantas coisas boas que tenho aprendido da Palavra de Deus? Resposta, vive, viva e a seguir compartilhe com as pessoas aquilo que você tem aprendido. E pergunta número 8, às vezes fico pensando na prosperidade, às vezes também fico pensando na falta de recurso, como é que eu deveria proceder em relação a isso? Resposta, devemos aprender a viver, seja na pobreza, seja na riqueza, confiando sempre na provisão de Jesus Cristo para a nossa vida, para a nossa família. Querido amigo e querida amiga, quando Deus salva, ele opera uma transformação total em nossa vida. E como base nisso, como base nisso, ele quer alterar cada área da nossa vida. Mas isso também requer a nossa confiança plena, a nossa confiança total no Senhor, pois somente em Cristo nós podemos ter uma vida melhor, para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor abençoe você, se você tiver algum desafio hoje, entregue-o nas mãos de Deus. Ele vai orientar você a como tomar a melhor decisão. Bençãos do Pai para você!